E o Guilherme atento, Guilherme está atento, veja aí. É o Maria! É o Maria! Estamos no bairro de Nazaré, em frente à sede do Ministério Público do Estado da Bahia. E aqui nós temos moradores do Jardim Embaçaí, que fica no distrito de Embaçaí, município de Mata de São João. O porquê dessa manifestação aqui? Por que o prefeito está querendo desapropriar o povo que já tem... O nome do prefeito? João Goberto, João Goberto. Desapropriar como assim? Desapropriar o povo que já tem 10 anos morando no local, entendeu? Então a gente já não está aguentando. A gente quer do prefeito que ele regularize a vida da gente, como o PTU, água, luz, entendeu? A gente só entendeu o que ele cortou da gente. Quantas famílias existem morando no Jardim Embaçaí? 365 lotes. Já tem 300 casas construídas, entendeu? Deixa eu perguntar aqui para a minha amiga. Se tiver de sair de lá, vai morar onde? Na rua. Se sair de lá, vai morar onde? Na rua, porque não tenho para onde ir. Só tenho minha casinha lá. A senhora mora lá há quanto tempo? Nove anos. E se sair de lá? Na rua, na ponte. Morar na ponte. Se sair de lá, vou morar onde? Na rua. Por isso que hoje nós estamos aqui no Ministério Público. Para que o Ministério Público daqui veja, veja o que a gente está aqui, esse povo sofrendo há mais de 10 anos. E nós queremos regularizar a nossa vida e somos impedidos pelo prefeito. O distrito de Embaçaí é um distrito turístico também, né? Muito turista por lá. Exatamente, muito turista. Aí vocês acham, por exemplo, que ele quer desapropriar para tirar vocês de lá e aí o turismo prevalecer na região, sem pobre por perto? Com certeza. Com certeza. Porque é o seguinte, para vender os gringos. Porque o pobre, o brasileiro não tem direito a nada, que a gente tem direito aqui no Brasil aos gringos. A gente tem que parar com isso. Vamos se unir e ver que o brasileiro é que tem direito à terra do Brasil. Varela, olha só o grito do povo, Varela. Vocês querem o quê? Fora aqui! Olha, quando o povo brasileiro escolheu Lula para ser presidente, o povo cansou da oligarquia. O povo cansou da oligarquia. Então o povo resolveu botar alguém no poder igual a ele. O povo quer alguém igual a ele no poder. O que aconteceu em Mata de São João? Botaram um supermercadista para ser o prefeito. Rico, milionário, que governa para rico, não governa para os pobres. Então é preciso, viu, prefeito, ouvir a sua população que te elegeu. Aliás, o programa está aqui. Mostra aqui o microfone. O programa está aqui, prefeito. Vem para lá, vem para cá. Não é possível que o seu esconderijo é tão grande que ninguém lhe acha. Agora os milionários daí lhe acham. Os grandes empresários do Brasil lhe acham. O povo não. O nome dele é João Galberto, dono de supermercado. Os grandes empresários do Brasil lhe acham.